Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e vocês estão no canal mostrando como se faz. Como vocês gostaram muito da ideia usando esmalte, daquela técnica do esmalte, eu trouxe hoje mais algumas ideias aí pra vocês e eu fiz um conjunto usando três cores de esmalte. Eu tenho aqui muitos esmaltes vencidos porque eu estou sempre pedindo pra minha manicure e ela guarda lá pra mim e aí eu vou um dia lá e trago um saco cheio. Então se vocês quiserem mais ideias ainda com esmalte, fazendo outras técnicas, vocês comentem aqui embaixo que daí eu trago mais ideias pra vocês. Aí você pode fazer essas ideias aí na casa de vocês e se você não tiver esmalte vencido, é só fazer como eu. Peça pra sua manicure ou pra qualquer salão aí, com certeza, eles têm lá muitos, mas muitos frascos de esmalte vencidos. E se vocês gostarem, não esqueçam de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e não esqueçam de deixar aquele comentário aqui embaixo que eu amo ler vocês. E chega de falar, né? Vamos ao vídeo! Pra essa ideia eu vou usar esse pote aqui, ele é bem grande e esse é um plástico bem resistente. É um pote de uei. Mas o que eu vou fazer, você pode fazer com qualquer pote que você tiver aí na sua casa. E a primeira ideia que eu tive era recortar essa parte aqui, essa parte da rosca, porque eu não vou usar a tampa. Mas o plástico duro esse, eu achei muito duro e achei que ia ser muito difícil cortar, não ia ficar legal. E aí então eu desisti e vou usar o pote inteiro. Ficou aqui uma marquinha aqui de onde eu tentei cortar, mas essa marquinha não vai aparecer. E vou tampar a boca do pote usando fita crepe. E também vou aproveitar e colocar a fita crepe aqui em volta, nesta parte aqui, nesta parte de cima. Porque aqui depois eu vou colocar uma corda de sisal. E eu vou fazer a mesma técnica que eu fiz naquele outro vídeo que eu já postei aqui. Vou deixar o link aqui embaixo. Mas como esse pote que eu vou usar, ele é muito grande, eu preciso de um recipiente maior. E pra isso eu vou usar essa caixa organizadora. Então eu vou colocar o plástico, olha, peguei um saco de lixo, abri ele e vou colocar assim em volta. E vou prender com fita crepe pra não correr o risco de depois vazar água. E vou colocar bastante água aqui, porque o meu pote, como eu disse, ele é meio largo. Então ele precisa mergulhar um pouco nessa água. E vou usar esses três esmaltes. Vou começar pelo branco e vou espalhar ele assim na água, desse jeito. Se o seu esmalte estiver assim mais endurecido, você pode colocar um pouquinho de acetona e mexer bem. Depois eu vou colocar o preto. Esse meu preto aqui, ele tá bem grosso, porque ele já é bem mais antigo. Mas deu certo aqui, ó. E depois eu coloco o verde. E agora eu vou fazer umas imagens usando palitinho de churrasco. Cuidado pra não acontecer isso, olha. Ele gruda mesmo, principalmente nesse esmalte que... No primeiro esmalte que eu coloquei. E agora é só mergulhar aqui o pote pra você ver a mágica acontecer. E como eu vi que ficou uma parte sem esmalte, o esmalte que estava na água já tinha acabado, porque o pote é bem grande. Então o que que eu fiz? Retirei esse excesso que estava aqui de esmalte na água. E voltei a colocar as mesmas cores. O branco, o preto e o verde. Fiz um desenho, mas agora, gente, eu coloquei uma quantidade menor, porque eu quero apenas um pedaço do pote. E mergulho o pote bem naquela região que estava faltando o esmalte. E aqui o pote seco. Eu gostei demais dessas cores. Ah, e a fita crepe eu já posso retirar. E para o acabamento desta parte, eu vou usar esta corda de sisal, que ela é assim um pouco mais grossa, e vou colocar em volta. E quando eu chego na segunda volta, eu vou colocar já a alça. Peguei um pedaço de uma corda, e vou colocar nas pontas esses terminais. Amarro o fio de rami nesse terminal, e agora vou amarrar na corda que está no pote. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. E depois finalizo colocando a corda de sisal até a boca do pote. E pronto! Eu já tenho uma lamparina, uma luminária, super diferente para decorar a minha casa. E você pode usar assim, sozinho, sem colocar nenhuma luzinha dentro, ou você pode colocar aquelas velas eletrônicas, ou aqueles fio de fada, que fica super lindo. E pode combinar com a sua decoração aí na sua casa. E eu gostei tanto dessas cores, que eu me empolguei, e fiz outros objetos com as mesmas cores. Que vai ser a próxima ideia. E para essa ideia, eu vou usar esta vela, que eu já tinha aqui em casa há algum tempo. Ela já estava assim bem feinha. Coloquei água nessa caixa organizadora, eu protegi com o plástico. E agora vou colocar o esmalte branco, vou espalhar assim na água. Não precisa muito, porque o objeto que eu vou usar agora, a vela, ele é pequeno. Agora vou colocar o preto e finalizo com o verde. E resolvi colocar um pouquinho mais de branco, porque eu achei que estava muito escuro. Com o palitinho de churrasco, eu vou fazer o desenho, vou misturar aqui as cores. E agora é só afundar a vela de uma vez e puxar para cima. E pronto, já tem uma vela decorada. E como sobrou o esmalte aqui na água, eu peguei uma tampa, uma tampa de plástico, daquelas de lata de leite. E vou mergulhar aqui nesse esmalte. Mergulho, dou uma mexidinha nela e puxo assim bem rapidinho para cima. A ideia que eu tive na hora ali, foi colocar a vela por cima dessa tampa. Mas eu pensei de plástico na vela, acho que não fica legal. Aí eu me empolguei mais um pouquinho e decidi pegar essa tampa oval. Mas você pode usar, olha, com qualquer tampa que você tiver aí. Mas eu vou fazer com essa aqui, porque eu ainda decidi pegar mais um vidrinho. E para ficar mais bonita e combinar melhor com a vela, Eu vou pintar tanto a tampa como o vidro com a tinta Decora Pinta Tudo, da Transfix Hobby Art, na cor branco. O bom dessa tinta é que não precisa de primer e ela cobre muito bem. Eu passei apenas uma camada de tinta e fiz a mesma coisa para o vidrinho. E vou deixar secar muito bem essa tinta. E vou usar o esmalte branco, verde e preto. E agora vou mergulhar a garrafinha, virando ela assim, ó. Desse jeito como eu estou mostrando. Retiro essas sobras de esmalte que ficaram aqui na água. E coloco o esmalte novamente na mesma sequência. Branco, preto e verde. E mergulho a tampa em cima do esmalte. Aí quando você mergulha, dá uma mexidinha nela. E depois puxa de uma vez para cima. Olha só que linda que ela ficou. E você acaba pintando as unhas, os dedos. É normal. E depois de seco, a tampa ficou desse jeito. Eu gostei bastante dessas três cores. E ficou desse jeito. A tampa vai ser a base. Vou colocar a vela aqui em um dos lados. E a garrafinha do outro lado. E nessa garrafinha eu vou usar como difusor. Vou colocar aqui um perfume, né? Para fazer o difusor de perfume. E vou colocar as varetas. E olha só que lindo. E que peça original. Só eu tenho essa peça. E você pode fazer a sua aí na sua casa. Ah, e tem a possibilidade também de fazer numa tampinha só. Para colocar a vela. E esse conjuntinho fica lindo aí na sua decoração. E você pode fazer com os esmaltes que você tiver aí na sua casa. O esmalte vencido. Ou o esmalte que você não usa mais. Pode combinar a cor de acordo com o seu gosto. Ah, e pode fazer no material que você tiver aí na sua casa. Numa tampa, numa garrafa. Num pote de manteiga. O que tiver por aí. Dá para fazer essa técnica. E fica muito legal e muito bonito. E agora eu vou poder usar junto aqui com a minha lamparina. Minha luminária. Pode ser até um vaso. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessas ideias. E que façam aí na casa de vocês. Porque gente, é muito gostoso fazer esta técnica. E o melhor é que você pode fazer com aquilo que você tiver aí na sua casa. Ah, e se você fizer esta técnica ou qualquer outra técnica. Me manda uma foto lá pelo Instagram. Vou deixar aqui na tela para vocês. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo. E de deixar um comentário aqui para mim. Um beijinho muito grande para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!